Após as convenções, os deputados estaduais retornaram ao trabalho na Assembleia Legislativa. Os partidos da base governista e da oposição vão se enfrentar pelo interior do Estado em algumas disputas municipais, mas os parlamentares acreditam que podem lidar com esses conflitos com tranquilidade. Após um recesso parlamentar esticado pelo período das convenções partidárias, deputados estaduais voltaram às atividades dando início ao segundo semestre, que promete ser intenso pelos confrontos que envolvem as eleições de outubro. O presidente da Casa, Adriano Galdino, já vem sinalizando que não vai permitir debates que envolvam disputas municipais no palanque da Assembleia. O problema é que com a campanha, em muitas cidades paraibanas, partidos aliados estão de lados distintos. É o caso de Cajazeiras e Santa Rita, onde os candidatos que disputam a prefeitura são do Republicanos e Progressistas, legendas da base do governador João Azevedo. A vida é feita de escolhas, ele fez a dele, eu faço a minha, né? Eu só me mantenho no mesmo lugar onde eu comecei, eu não costumo mudar de lugar, eu sigo a minha linha, eu sigo o meu caminho. E o meu caminho hoje, como eu sempre estive, sou progressista, estamos em Santa Rita. É um período de muito trabalho, mas segundo a parlamentar, faz parte de quem é eleito para representar o povo. Por isso que nós estamos aqui, a política é isso, eu não posso me dedicar, aqui são dois dias de trabalho e o deputado não só trabalha dois dias, a gente trabalha 24 horas por dia. Esse é o período em que o político tem que se desdobrar e eu estou aqui para me desdobrar. Alguns deputados tratam com naturalidade essas divergências políticas municipais. A eleição local, ela é muito localizada com o povo daquele município e ela praticamente não se mistura muito com a nível de Estado. Mas com certeza isso é um trabalho que se tem sobre os partidos. O governador João Azevedo tem conciliado isso em alguns municípios, outros não, mas com certeza faz parte das eleições municipais porque sempre há coligações de partido A, partido B, partido de governo, partido de oposição e com certeza a gente tem que saber conciliar essa situação. Os parlamentares afirmam que as disputas não atrapalham o andamento dos trabalhos no legislativo estadual. Nós temos que fazer aí uma conciliação de tempo para atender as nossas bases, tanto aqui na região do litoral como no sertão, para que a gente possa fazer o nosso trabalho na Assembleia e também dar assistência aos nossos apoiadores nos municípios onde a gente atua politicamente. Não é uma tarefa fácil, nós vamos ter aí 45 dias de campanha, mas com certeza vai dar para conciliar esse tempo e atender as necessidades dos nossos correligionários e também atender as necessidades de votações de projetos importantes aqui em plenária.